Olá pessoal! Neste vídeo vamos conhecer os ésteres e posso dizer para vocês que é a função mais saborosa de todas. Se ligue nessa aula! Os ésteres orgânicos são caracterizados por este grupo funcional. Simplificando, podemos esclarecer que substituímos o hidrogênio que antes vimos nos ácidos carboxílicos por uma outra parte da cadeia. A sua nomenclatura terá duas partes. A primeira descreve o que há antes do grupo funcional com a terminação ato e a segunda descreve o que há depois do grupo funcional com a terminação ila. Bom, se você chegou aqui, já deve estar por dentro de como ocorre toda a estrutura das nomenclaturas e as suas prioridades. Estudando os ésteres não muda muita coisa. Pode possuir apenas uma nomenclatura mais longa, mas se liga nesses exemplos. Temos aqui o etanoato de etila. Vejam bem, eu disse que a nomenclatura se dividia em duas partes. A primeira, que é antes do grupo funcional, terminará com o ato e a segunda, posterior ao grupo funcional, terminará com o ila. Então, antes do grupo, temos um etano, pois são dois carbonos se ligando com apenas ligações simples entre eles. Acrescentando o prefixo ato, ficou etanoato. Após o grupo funcional, temos dois carbonos também, mas este recebe o sufixo ila, para sabermos como diferenciar as partes. Então, ficou etila e não outro etanoato. Portanto, sua nomenclatura é etanoato de etila. Cabe a nós lembrarmos que há dois oxigênios nessa estrutura, hein? Entendo que pode ficar meio confuso, por isso vamos partir para outro exemplo. Vamos olhar para a estrutura antes do grupo funcional. É uma cadeia ramificada com quatro carbonos, e com quatro carbonos temos o prefixo bud. Logo, temos um butano, por também termos apenas ligações simples entre os carbonos. A ramificação se encontra no terceiro carbono, porque no caso dos ésteres, começamos a contar pelo grupo funcional. Então, da direita para a esquerda, ficamos então com o 3-metil-butano. Acrescentando o ato dos ésteres, fica 3-metil-butanoato na primeira parte. Vamos para a segunda, após o grupo funcional. Temos dois carbonos com ligações simples. O prefixo para dois carbonos é ete. Como é após o grupo, acrescentamos o ila. Ficamos então com o etila, 3-metil-butanoato de etila. Tudo bem? O terceiro exemplo é com propanoato de fenila. Veja bem, temos um propano antes do grupo, com o ato ficou propanoato. E após o grupo, temos um fenil. E com a terminação, ficou fenila. Propanoato de fenila. Lembrando que cabe a nós, pobres mortais, lembrar-se da existência desses dois oxigênios. Como lembrar? Cada função tem sua própria terminação, na nomenclatura. Precisamos de prática para saber diferenciá-las pela nomenclatura. E chegou o momento de explicar a razão de ser a função mais saborosa de todas. É porque, pela estrutura dos ésteres, muitos flavorizantes são feitos. Mas o que é isso, Samara? Os flavorizantes são aromas e sabores feitos quimicamente. É através deles que é possível dar o sabor das frutas, por exemplo, às balas ou em qualquer outro doce. Mas deem preferências aos naturais, tá bom? Se você seguir a lógica, não terá erro nas nomenclaturas dos ésteres. Mas é claro, requer prática. Não deixem de estudar, curtam e compartilhem esse vídeo com seus amigos e inimigos. Tchau, tchau!